Residentes de Brockton, este é o Mayor Robert Sullivan. Obrigado por participar. É claro que essa é a câmera virtual que o meu escritório queria fazer para vos dar informações. É claro que o meu escritório, desde que a pandemia do Covid-19 atingiu o site de Brockton e na comunidade de Massachusetts, meu escritório tem recebido muitas perguntas sobre o que a cidade está a fazer sobre o Covid-19. Eu queria virtualmente responder algumas perguntas, as perguntas mais frequentes. Uma das perguntas mais frequentes é sobre obter informações em reikiano, cabo-verdiano e espanhol e quero vos dizer que disponibilizar a informação sobre o Covid-19, o Conavir, é de todos os nossos serviços municipais, a todos os residentes, é uma das principais prioridades. E venho fazendo isso regularmente e acho que essa é uma parte importante da informação. Quando me tornei meia da cidade de Brockton, e é uma honra e um privilégio servir essa função, a cidade não tinha um serviço formal de tradução disponível. Portanto, a minha administração está atualmente trabalhando para resolver esse problema e, além de inglês, esta mensagem virtual será dublada em crioulo-raitiano, crioulo-cavoriano e espanhol e todas estas traduções serão exibidas no Brockton Community Access e será disponibilizado online. Quero agradecer ao Departamento Escolar de Brockton por ajudarem na assistência com a língua e garantir que as pessoas na cidade de Brockton saibam que ela também está traduzida no site da cidade. Nós temos essa capacidade. Então, com isso dito, vou começar com as perguntas e novamente obrigado pela sua atenção. Primeira pergunta. Portanto, a primeira pergunta foi feita pelo residente de Brockton, Bruce Burleson. O Sr. Burleson pergunta Brockton, atualmente, tem mais casos confirmados de Covid-19 do que o resto do município juntos. Que medidas adicionais você, como meia, pretende fazer para controlar? Resposta. E agradeço ao Sr. Burleson por suas perguntas e o seu envolvimento na comunidade. Antes de mais, deixe-me esclarecer. A cidade de Brockton é uma cidade e a única cidade e a maior comunidade do Condado de Plymouth. Portanto, somos quase o dobro do tamanho do Plymouth e a segunda maior comunidade. Por isso, é claro que esperávamos mais casos com base na densidade, com base no número de moradores que moram aqui na cidade de Brockton. É claro que a cidade também abriga, eu diria, as populações mais vulneráveis do município. Um alto número de idosos, orgulhosos residentes de Brockton e também muitas pessoas que enfrentam falta de abrigo no momento. E, é claro, desta pandemia e antes de mesmo chegar às costas dos Estados Unidos, meu escritório, em conjunto com os profissionais de saúde, com o Sr. Johnny Yazinkin, CEO do Father Bill Main Spring, Sue Joss, da Neighborhood Health Center de Brockton, sobre como abordar a questão relativa aos sem-abrigo. Reúno-me três vezes por semana, por meio de teleconferências com o CEO Kim Holland, do Hospital de Brockton, e um contacto do Hospital de Guto Sumeritano Medical Center. Tivemos representação da VA e também do High Point. Então, novamente, este é um esforço da equipa. Temos que trabalhar juntos para descobrir as melhores práticas. E a prática número um, novamente, é praticar o que os profissionais de saúde estão nos dizendo, em termos de distanciamento social e, pelo menos, seis pés. Lavar as mãos por não menos de 20 segundos. Desinfecção rural das superfícies duras, que é extremamente importante. E também ficar dentro ou por perto da sua casa, sabe que precisamos fazer isso em termos de que a cidade de Brockton, o meu escritor, estão trabalhando com o Conselho de Saúde. John McCray, é oficial de saúde, trabalhando com Steve Hawke, diretor executivo da BIMA, trabalhando com vereadores, trabalhando com os membros do Comitê Escolar e, é claro, Mike Thomas, o sub-presidente das escolas, trabalhando com a delegação estatual, os três representantes estatuais, Kassidiri, Cronin, Dubois e o senador Mike Brady. Quero agradecer publicamente a Stephen Lynch, Congressista Lynch, por nos ajudar. Um Congressista veio a Brockton há duas semanas e reúne-se comigo dentro dos parâmetros de distanciamento social para expressar com ele e poder ajudar. Ele conseguiu e conseguimos ótimos materiais da MIMA, mas, novamente, apenas para voltar à pergunta do Burson, estamos a trabalhar em colaboração. Vamos ter residências temporais na cidade para abordar a população dos sem-abrigo. Também analisamos possíveis locais de quarentena em algumas escolas aqui em Brockton, ginásio da Escola North Middle. Então, novamente, estamos tomando as medidas precisas para lidar com isso e, também, enfatizando irrepetidamente que precisamos trabalhar juntos. Vamos superar, mas, provavelmente, a situação ficará muito pior antes que melhor. Obrigado por essa pergunta, Sr. Rondusson, e eu realmente aprecio isso. Segunda pergunta, a próxima pergunta é de uma residente de Brockton, Phyllis Ellis, que também é presidente da NAACP de Brockton. E ela é apenas uma grande funcionária pública e, por isso só, é uma pessoa muito maravilhosa e quero agradecê-la por sua pergunta. Resposta, e a pergunta de Phyllis é, a cidade pode fazer o seu próprio estímulo, pois tantos membros da comunidade serão deixados fora do pacote do estímulo do Governo Federal. Resposta, agradeço a sua pergunta. E uma coisa que gosto de dizer é que tenho me encontrado virtualmente, novamente, em teleconferências com a Câmara do Comércio e o SALT, e fizemos uma teleconferência virtual há uma semana com representantes em Washington, D.C., a SBA, Administração de Pequenos Empresários. Estou conversando regularmente com o Tenente-Governador Karen Polito e o Gabinete do Governador Baker, e também em termos de tentar descobrir aqui em Brockton, o que podemos fazer por nossas pequenas empresas, todos os negócios em geral, trabalhando com a Associação Comercial do Centro da Cidade, que é John Miriam, a Associação Empresarial de Montelo, liderada por Scott Dwyer, e a Associação Empresarial de Campello, liderada por Ron Bethany, que é o Presidente. E estamos fazendo teleconferências semanais com a Brockton Redevelopment Authority e, é claro, com o Plenador da Cidade, Rob May. Então, novamente, precisamos trabalhar em conjunto. Precisamos continuar organizando seminários online, atualizando informações para todos os proprietários de empresas aqui na cidade da Brockton e para todos os residentes. Mais uma vez, qualquer apresentação que fiz no passado está no site da cidade. As informações sobre empréstimos para desastres com impacto económico estão definitivamente lá. Haverá processo no qual poderão enviar as suas inscrições o mais rápido possível. E, novamente, outra coisa que acho realmente precisa considerar, se é uma pequena empresa e está desempregado. Novamente, o Career Center está aberto virtualmente agora, mas os mecanismos existentes em termos de desemprego e as geraquias que qualificam e qualificações de mais existência estão extremamente importantes para os empresários e os seus residentes. O Departamento de assistência ao desemprego está oferecendo sessões na Câmara para indivíduos que têm dúvidas sobre as reivindicações e, por isso, está em diferentes idiomas que serão úteis para os residentes da Brockton. Neste momento, as linhas telefónicas estão subcarregadas, embora o Estado esteja transferindo trabalhadores, mas estamos incentivando as pessoas a se inscreverem online e se inscreverem para uma chamada de volta e receberá uma chamada de retorno. O Governo Federal está renunciando a certos períodos de espera e expandindo a elegibilidade, incluindo trabalhadores autónomos e certos flirenças em contratos independentes. Então, novamente, estou incentivando as empresas e os residentes de Brockton a aproveitar todas as informações disponíveis online, no momento, para que fiquem em casa ou perdem suas casas. Não é um período de férias prolongada, mas sei que há um grande impacto prejudicial agora para as empresas aqui na cidade de Brockton e, depois, em nossa comunidade vizinha de Plymouth County e também na comunidade de Massachusetts. Para adquirir mais informações, consulte o que os sites estão oferecendo, em termos de informações, sinta-se à vontade para ligar para o seu escritório aqui na Câmara, que é 508-580-7123. Esse número de telefone, direto do gabinete do MEA. Ligue-nos com qualquer dúvida. Visite Brockton, MassUSA, para obter informações no site. Novamente, estamos juntos nisso e estou realmente preocupado com as pessoas que não têm as informações. As informações estão mudando regularmente e, novamente, o gabinete do MEA, na Câmara, e eu, trabalharemos especificamente com a minha equipe para divulgar essas informações em diferentes idiomas, para que as pessoas acham, por enquanto, com uma assistência para ajudá-lo. E agradeço, obrigado, essa pergunta, Phyllis, foi realmente muito bom. Muito obrigado. Pergunta número 3. A próxima pergunta é de Calvena de Voo. E quero agradecer por esta pergunta. É uma pergunta muito importante. E a pergunta é, quais são os recursos para o aluguel de casas e assistência com as companhias de serviço público de utilidades durante a pandemia em Brockton, MassUSA? Obrigado por essa pergunta. Isso também está útil para muitos moradores e empresários de Brockton. Atualmente, exige um mandato nos desligamentos das concessionárias em todo o estado de emergência, que está em vigor e está sendo aplicada. Não se pode desligar um utilitário no momento. Esse é um mandato. De acordo com esse mandato, as empresas de serviços públicos de utilidade podem enfrentar multas graves, até um milhão de dólares, se violarem essa ordem. Então, novamente, as empresas de serviços públicos de utilidade precisam aderir ao mandato. Também é importante saber que despejos e execuções hipotecárias também estão atualmente suspensos, o que, novamente, está dando aos proprietários e inquilinos alguma flexibilidade que é mais do que bem-vinda. Também estão expandindo assistência de aluguer para famílias em transição, também conhecida como RAFT-R-A-FT. Até ponto, o Covid-19 RAFT será estabelecido juntamente com o Messerhausen, que contribuirá com cerca de 5 milhões de dólares para o fundo, a fim de manter as famílias em situações estáveis e de enfrentar emergências habitacionais por perda de renda e aumento de despesas ou ambas. Então, novamente, para o projeto se serve de 5 milhões de dólares aqui, através do Messerhausen, através do programa RAFT, e, novamente, as famílias que enfrentam insegurança de aluguer devido aos impactos da pandemia do Covid-19, poderão solicitar assistência financeira projetadas, até agora, em 4 mil dólares. Os residentes podem solicitar ajuda financeira por meio da sua Agência Administrativa Regional e mais informações sobre senhores e senhoras sobre o programa podem ser encontradas neste site mess.gov.thcd Esse é o link e eu incentivaria qualquer pessoa, em todos os interessados nessas informações, a ir lá procurar. Se precisar de ajuda novamente, não hesite em entrar em contato com a Prefeitura. Estamos aqui, embora a Câmara esteja fechada, eu encerrei com muita cautela para proteger o bem-estar do geral público e os funcionários que trabalham na Câmara. Está certo? Está aberto apenas com marcações agendadas? Ou podem me ligar para o número 508 580-7123 e se precisar falar com o Departamento Específico. Também quero lembrá-lo, novamente, que estamos trabalhando todos os dias para proteger a segurança e o bem-estar em geral. Mas, as informações que estamos compartilhando são extremamente importantes para todos e cada um de vocês e eu vos incentivo a visitar os links, os sites que estou falando durante essa conversa virtual. Eu acho que é extremamente importante e informativo. Então, novamente, visite os sites, mas não hesite em contactar o meu gabineiro. Pergunta número 4. A última pergunta que recebi é de Mary Ellen Crompton e quero agradecer a Mary Ellen por isso, e ela estava perguntando se a data para renovar as licenças de Cães mudará devido ao fechamento da Câmara para o público em geral. Quero agradecer-lhe por isso. Há muitos donos de Cães aqui na cidade de Brockton e, claro, ouvi falar de vários residentes preocupados em acessar os serviços da cidade durante a pandemia. Novamente, e estamos fechados ao público em geral para proteger a saúde e a segurança de todos, mas só quero que saiba que é claro que a data de renação será estendida. Como meia, tranquilizo-vos e dou a minha palavra hoje. Se é dono de um cachorro ou preciso de uma licença de cachorro, é claro que lhe vou dar um período de carência. É a melhor coisa a fazer e a coisa certa a fazer. Também mencionei antes sobre o imposto Excitex que devo pagar. Pude fazê-lo de algumas maneiras diferentes, mas eu quero que saiba que eu fiz um mandato de que, como meia, retire a taxa de conveniência de pagamento. Precisa pagar pelo site da cidade, não através do agente que é Kelly Ryan. Basta ir diretamente ao site da cidade se quiser pagar. Se houver alguma taxa de conveniência a ser cobrada, como meia já disse ao Tesouro da Cidade, Sr. Profi, que renuncie. Também como meia solicitei que as datas fossem adiadas para que nenhuma taxa de atraso fosse cobrada. Tem até segunda-feira 27 de abril para fazer estes pagamentos. Outra informação que eu queria compartilhar com você é que na porta ao lado do assinamento do acesso de deficientes a uma caixa de depósito para pagamentos. E está em vários idiomas expressando os moradores exatamente para que serve e é para fazer um pagamento. Mas é uma caixa para entre os departamentos na Câmara e aparecer apanhado pelo escritório do desobrigueiro. Portanto, é apenas mais uma comodidade. Outro benefício que estamos oferecendo aqui na Câmara para tomar um pouco mais fácil para o agente em tempos difíceis estas são realmente importantes. Ótimas perguntas que foram feitas. E também quero retirar novamente o superintendente escolar Mike Thomas que está dando ótimas atualizações telefonemas chamados de robô chamados de reverso para o 9-1-1. Meu escritório trabalha com o escritório do superintendente. Sabemos que todas as escolas públicas de Massachusetts podem por ordem do governador foram encerradas até o dia 4 de maio atualmente. Isso também inclui as escolas católicas as escolas paroquiais a Trinity Catholic em Brockton a escola Chara a escola tecna vocacional de South Easton em Massachusetts em Neaston e 65% da população estudantil é da cidade de Brockton. Mas antes de tudo só queria agradecer aos professores que estão comunicando com os alunos os administradores e a todos que estão oferecendo o seu tempo durante o dia para distribuir os programas de pequeno almoço e almoço ele não parou em todas as suas ofertas fornecidas e só queria agradecer ao Chad Wells que na verdade gera comida comida muito boa e nutritiva. Estas pessoas os funcionários das escolas públicas de Brockton os membros do comitê escolar que estão oferecendo o seu tempo os vereadores que estão oferecendo o seu tempo quero agradecer pessoalmente ao presidente do conselho da cidade Shirley Eizac ao vice-presidente do comitê escolar Mark D'Agostino que também está realmente trabalhando diligentemente para divulgar essas informações com os vereadores e membros do comitê escolar que também com os dois representantes do conselho da escola regional da técnica e vocacional de South Easton que serve a cidade de Brockton e o líder senhor de lá é o bispo Tony Branch Mais uma vez pensei que essa ligação virtual da Câmara é algo extremamente importante para transmitir a mensagem como meia da cidade de Brockton e quero agradecer a todos que estão participando Quero agradecer a todos pelas perguntas Recebemos ótimas perguntas Espero ter respondido as suas perguntas Estou ansioso por fazer isso muitas e muitas outras vezes Só estou pedindo a todos por favor não entrem em pânico durante essa crise de saúde Essa pandemia embora levem a sério por isso fechei os parques de recreio aqui na cidade de Brockton Fiz novamente para proteger a segurança dos moradores Não é hora certa para áreas confinadas para crianças Os parques ainda estão abertos no momento mas estou realmente estressado e perguntando por favor por favor mantenha o distanciamento social em pelo menos seis pés Isto é um feriado prolongado As pessoas não devem estar fazendo churrascos ou fechas Isso simplesmente não deve acontecer Mais uma vez estamos trabalhando juntos para resolver a crise com os profissionais de saúde com os especialistas no campo dos sem-abrigo nos serviços sociais e nas escolas E novamente no final do dia tenho orgulho de ser meia da cidade da Brockton é realmente uma honra e um privilégio É um momento difícil agora Eu tenho três filhos pequenos Minha esposa e eu estamos dizendo-os para fazerem exatamente o que estou dizendo Precisamos levar isso a sério Só não sabemos quanto tempo vai demorar Sabemos que o Covid-19 está na cidade da Brockton Certo Temos mais de 100 casos e provavelmente aumentará com o tempo mas novamente temos o Hospital VA o Guso Maritano Medical Center o Hospital de Brockton o Brockton e o Rural Health Center Temos tantos especialistas assistência médica aqui em Brockton e estão trabalhando juntos e aliviante Quero agradecer a todos Mais uma vez agradecer os residentes de Brockton constituintes de Brockton contribuintes de Brockton realmente Quero agradecer por darem a honra e o privilégio subir como seu meia Nunca esperava isso quando chorei no dia 6 de janeiro mas ouça somos a cidade dos campeões Trabalhamos juntos Continuaremos a trabalhar de forma diligente e da maneira proactiva e segura E nós vamos superar isso Tenho a certeza que vamos superar Mas novamente entre em contato com o meu escritório 508-580-7123 para esclarecer qualquer dúvida Temos pessoal a trabalhar no escritório Temos ótimos membros na equipe Realmente uma equipa muito boa aqui no escritório da Câmara e estamos trabalhando juntos para responder as suas perguntas às suas ligações Temos também uma secretária eletrónica onde pode deixar uma mensagem se ligar depois do horário Novamente estamos aqui das 8h30 às 4h30 da tarde e ligaremos de volta Então novamente quero agradecer a sua paciência a sua orientação Quero agradecer especificamente a todos os pastores clérigos e padres aqui na cidade de Brockton que estão me oferecendo suas orações e apoio Faço suções de oração duas vezes por mês com membros do Clérem Brockton e isso me ajuda espiritualmente mas também transmitir mensagens às pessoas maravilhosas que frequentam diferentes igrejas aqui em cidade de Brockton Mas novamente obrigado pela sua atenção a esta ligação virtual Quero agradecer as escolas públicas de Brockton por sua assistência e pela tradução Diz-me assim a sua família saúde segurança e em breve atualizações regulares Obrigado Obrigado Obrigado